Olá pessoal, aqui é o professor Alton, vamos aqui falar da disposição de Max Boltzmann e desde já peço desculpas pelo deslize em esquecer a gravação do áudio, tive um probleminha aqui no computador e acabou que nós gravamos a aula inteira, mas não gravamos o áudio eu tentei de toda forma colocar alguma coisa com legendas ou closed captions ou coisa assim eu não consegui porque essas coisas são geradas a partir do áudio, então não tinha áudio, não tinha legenda portanto achei por bem regravar essas aulas e aqui estamos, vamos lá iniciar então, o conteúdo de distribuição de Max Boltzmann encerra o nosso conteúdo de gases e nós vamos ver como que é uma distribuição de um gás ideal a partir de velocidades diferentes como nós vimos na aula passada, nós estudamos o modelo da teoria cinética dos gases com uma aplicação estatística, então nós vimos como a temperatura e a pressão podem ter um significado de estatístico, aqui no sentido de saber a frequência de quantas vezes há, quantos choques existem efetivos entre o recipiente e a partícula gasosa como também a temperatura do gás também reflete sua energia cinética média então nós podemos calcular isso para n partículas independentemente do número se for de uma partícula gasosa até um mol de partículas da mesma maneira nós fizemos comparativos relativos nós fizemos comparações relativas aos modelos de Van der Waals ideal em relação a teoria cinética dos gases e assim também, como eu já adiantei, temos uma interpretação probabilística da pressão e da temperatura como sendo consequência da energia cinética média das partículas dos gases portanto, quando nós temos uma temperatura que varia ou da pressão que está ocorrendo dentro de um sistema gasoso estamos na verdade falando de partículas que se chocam entre si que pode ser uma ou um mol ou mais do que isso, tá bem? então, na aula passada nós falamos da teoria cinética dos gases que foi desenvolvida por Boltzmann, Ludwig Boltzmann agora nós temos James Kirk Maxwell que foi um grande físico do século XIX que foi um dos caras que desenvolveu e estabeleceu a teoria eletromagnética nos termos que a gente conhece também toda a parte matemática foi ajudada justamente por Boltzmann e também, como ele trabalhava diretamente, ele pesquisava diretamente na termodinâmica ele acabou por desenvolver algumas propriedades matemáticas que existem até hoje dentro das equações diferenciais, que é a regra cruzada quando você tem produtos de funções, de funções derivadas entre si esse produto vai ficar em determinado valor, que é menos 1 então, essa regra cíclica é muito comum dentro da termodinâmica e foi desenvolvida lá e aplicada na matemática e também, a gente pode perceber que a distribuição de Maxwell Boltzmann é nada mais zero do que a teoria cinética dos gases ampliada porque, na teoria cinética dos gases, nós estávamos estudando o sistema gasoso em si com velocidade constante em uma das três direções X, Y e Z agora, vamos imaginar o seguinte se nós já conseguimos ter uma distribuição estatística dentro de um modelo cinético super limitado que é o modelo cinético dos gases então, vamos pensar o seguinte então, vamos imaginar que, em vez de termos velocidades iguais às partículas vamos imaginar o seguinte se as velocidades do gás fossem diferentes então, essa é a pergunta que se responde juntamente na teoria cinética dos gases com a interpretação de Boltzmann então, como se trata de uma distribuição de velocidades quer dizer, se nós temos diferentes velocidades nós temos diferentes perfis de energia dentro de um sistema gasoso então, a gente vai lançar mão de um entendimento probabilístico das velocidades das partículas portanto, o que nós vamos ter, na verdade, é uma densidade de probabilidades ou seja, as probabilidades vão existir dentro de um espaço limitado portanto, dentro desse espaço limitado, teremos diferentes velocidades portanto, a gente tem isso de densidade de probabilidade e aí, a pergunta se faz o seguinte que é a mesma pergunta que eu fiz anteriormente uma vez que as velocidades médias dependem também das energias cinéticas médias como elas existem em um gás supostamente ideal? e aí, que entra a parte matemática o gênio de Boltzmann juntamente com a visão de Maxwell juntaram e fez essa coisa maravilhosa que é a distribuição de Maxwell Boltzmann e dentro desse contexto, a gente lisa tanto a função probabilidade, nós vamos ver daqui a pouco e também os gráficos gaussianos que permite para a gente enxergar como que esse sistema gasoso ocorre então, a função gaussiana faz a referência ao Carol Gauss que foi um grande matemático inclusive, considerado príncipe dos matemáticos que ele que acabou por desenvolver esse tipo de gráfico que nós chamamos de bell shaped ou forma de sin em que a gaussiana ela é uma curva simétrica se for uma curva normal ela é absolutamente simétrica então, o que vamos ter entre os eixos x e y? aqui vamos ter a densidade de probabilidade versus velocidade do gás lembrando aqui que a partícula do gás vai ter diferentes velocidades então, o que nós estamos vendo aqui é uma distribuição mais uma vez distribuição aqui no sentido que nós temos uma região finita no espaço e essa região finita no espaço você tem gases ideais confinados ali dentro portanto nós vamos estudar como que a velocidade dos gases se relaciona melhor dizendo como que a densidade de probabilidade quer dizer quais são as partículas de gás que tem x ou y velocidades em função dessa mesmíssima velocidade portanto a função gaussiana tem esse formato 1 sobre sigma 2π sobre uma raiz quadrada vezes exponencial de menos meio x menos mi sobre sigma ao quadrado então, o que é que significa cada coisa? como se trata de uma distribuição estatística aqui se trata de desvio padrão mi do valor médio e x o valor da medida então, a medida absoluta é o valor de x o valor médio corresponde ao valor das somas das medidas individuais e desvio padrão significa dizer a precisão da distribuição então primeiramente vamos pensar em uma distribuição esférica por que uma distribuição esférica? porque é a distribuição em que nós temos uma simetria maior então além da simetria maior nós temos uma área superficial também menor que é uma coisa que acompanha dentro da natureza portanto se nós temos velocidades diferentes dentro de um espaço fechado então o que é que nós temos então? imagine que as partículas dos gases estejam confinados dentro de uma esfera que tem uma área A e como a velocidade é um vetor a velocidade inicial desse sistema é o que? velocidade zero portanto ela vai de uma velocidade zero até uma velocidade final V que é a velocidade total que existe dentro desse sistema portanto a gente pode considerar que o vetor velocidade que seria o vetor resultante de todas as velocidades dentro desse sistema seria o raio dessa esfera portanto quando a gente faz o cálculo da distribuição de Maxwell-Boltz quando na verdade nós estamos calculando a densidade de velocidades de uma esfera com raio C então na prática nós estamos medindo o que? a intensidade do vetor o módulo do vetor velocidade que é o vetor C e assim que faz e assim que a gente tem que imaginar a distribuição de Maxwell-Boltz em si certo? se o número de partículas ou o número de estados depende do módulo da velocidade então essa distribuição de velocidade esférica com raio C é o módulo da velocidade então como eu falei para vocês lembrando lá da física quando nós temos um vetor resultante ele assoma justamente dos vetores individuais de cada elemento é que elemento desse partícula e qual elemento particular dentro dos gases é justamente a velocidade então a quantidade de estados que existe nessa esfera com raio C é proporcional a quem? é justamente a distância do raio melhor dizendo é proporcional ao raio dessa esfera então como nós estamos tratando de probabilidade o que vai acontecer é que nós temos que a probabilidade P de C é proporcional a DC então quem é de fato DC é justamente a casca dessa esfera então o que significa dizer o que? se nós estamos se nós temos um conjunto de gases de partículas gasosas com raio C que é justamente o vetor soma o vetor resultante das velocidades de um gás o que acontece se nós variarmos DC quer dizer variamos um pouquinho mais a velocidade e nós expandimos a esfera então o que acontece se nós aumentarmos mais a velocidade em termos de DC em termos infinitesimais que eu detesto essa palavra mas eu acho que não consigo achar um outro sinônimo mas como é que nós aumentaríamos de forma infinitesimal essa velocidade então a densidade de a densidade de probabilidade é proporcional justamente a esse infinitesimo DC então como é que a gente faz para remover o sinal de proporcionalidade nós inserimos uma constante então P de C será quem K vezes DC quando a gente divide como a gente está observando nós temos aqui que a densidade de probabilidade é função dessa velocidade C portanto esse sinal de proporcionalidade é justamente quem a densidade de velocidades ou seja como que as velocidades se distribuem dentro da velocidade dentro das velocidades das partículas numa simetria esférica e como se trata de uma equação diferencial afinal de contas nós temos aqui DC a gente calcula esse valor integrando de V1 a V2 essa densidade que é uma constante vezes DC DC é a variação infinitesimo de velocidade dentro da distribuição esférica de estados portanto nós vamos ver a seguir como calcular isso de forma dentro dos termos de termos de termos estatística e é isso aí então até a próxima que é isso aí que é isso aí Obrigado.